Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana da Solazer Piscinas, uma empresa de construção de piscina com mais de 36 anos de mercado e hoje eu estou aqui novamente na globaltechbrasil.com, em um dos seus depósitos, falando sobre sauna. Você conhece os benefícios da sauna? São benefícios cardiovasculares, benefícios respiratórios, para dores musculares é ótimo e também existem benefícios para o sono. Então, assim, eu amo sauna, sou praticante de sauna e nós brasileiros estamos muito acostumados com a sauna úmida. Somos, assim, uma grande porcentagem de saunas do Brasil é a úmida. Eu creio até pelo clima, porque a sauna úmida atinge até 60 graus, a sauna seca consegue atingir 80. Mas como nós estamos em um país tropical quente, nós não aguentamos essa sauna tão quente, né? A seca. E também a seca requer um cômodo especial de madeira, madeira especial já úmida. Dependendo da sauna, você consegue adaptá-la até no box do banheiro. Então, fica aí essa dica. Se você está procurando uma sauna, globaltechbrasil.com, eles têm pronta entrega e entregam para todo o Brasil.